Ô Monjo, roda o vape pra mim, pra mim fazer uma fumaça aqui Ó, tenho que contar uma história Ó, eu quero, bota aquele toquezinho que fica na cabeça Isso, isso, isso Aí que eles gravam, tá ligado? Que tipo dispara os alarmes Os vizinhos ficam sem dormir Infelizando tudo, tá ligado? As meninas começam a sorrir E os caras se perguntaram O que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo Nasceu pra vir pra minha mão Olha lá, hoje as naves desfilam E já tá tendo fila falando que eu clamo o cartão Esse aí já não tem coração E se fala te amo é em vão Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu colchão Tapa o crime, segura o artigo Põe colete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carro só em mulher Roda a dande com perfil fininho, né? Tá ligado qual é? Vai andando e quicando e pá Vai chamando a atenção em vão As doninhas sorrindo lá Segura a emoção Tô pro crime sem ser criminoso Tô falando de amor e nem amo Nós só vivem na conveniência Com os carros parados e o bravo esvagaçando Essas donas não querem ir pra casa E meu copo já tá no final Tô sorrindo pra quem quer meu beijo E fechando a cara pra quem quer meu mal Quero os Mustang, quero as Corvette Quero os Opala, quero as Onet Quero as da Norte, quero as da Sete As do Recanto e as do Sudoeste Os Opala, as Onet As da Norte, as da Sete Recanto e Sudoeste Os Mustang, as Corvette Os Opala, as Onet Recanto e Sudoeste Valendo, foi valendo, Galão Vai, Tchau, tá ligado Aê Tá ligado, treinado, treinado, treinado